Opa e aí galera, fazendo esse vídeo aqui para falar sobre a expansão aí do A Touch of Evil Então se trata do Something Wicked e essa expansão ela traz aí algumas coisas a mais Um novo mapa né, para ser explorado e a gente vai ter disponível ainda mais quatro personagens Quer ver os quatro personagens aqui São esses quatro personagens novos aqui que a gente vai ter para jogar Cada um com suas características dos atributos e as suas habilidades próprias Nós vamos ter mais cartas de esconderijo Já que vai acrescentar novas localidades no mapa Então nada mais justo que colocar novas cartas de esconderijo Então nove cartas ao todo de esconderijo Vão ser acrescentadas no jogo Vamos colocar aí mais doze cartas de mistério No jogo Então tem muita coisa aí diferente aí nas novas cartas de mistério É... a gente vai ter aí duas cartas Não, pera aí, isso aqui tá errado Essas cartas de mistério aqui são daqui Das cinquenta cartas normais Não vai ser acrescentado nessa expansão nenhuma carta de segredo Então o deck continua com as mesmas vinte cartas E vão ser acrescentado aí mais oito cartas de eventos no deck, tá? Nós vamos acrescentar aí ainda mais cartas de encontros Nos quatro baralhos, né? Dos cantos do mapa Então vai ter mais quatro cartas em cada um dos cantos E eles adicionaram uma mecânica nova Nessas novas cartas, né? Em uma dessas novas cartas Que é a questão da chave Então você pegar nessa carta da chave Você puxa uma... Uma carta de esconderijo randômica E essa chave ela vai ficar nesse esconderijo O player que tiver nesse mesmo posição Ele pode, como uma ação dele Descartar essa chave E adquirir seis pontos de investigação Ou ali ainda tem a opção de descartar essa chave Quando encontra ela E ir pra qualquer encontro Em um espaço do tabuleiro que tem um nome Então pode ser como se fosse um atalho, né? Foi adicionado um novo item No... Tal Itens, né? Ali da cidade Ele é um... Velho mapa É útil Foram adicionados quatro novos inimigos Então nós temos... Cada um desses inimigos tem sua ficha própria, né? Então a gente vai ter aí o... 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 É isso que eu não vou saber o que que é não, cara The... The Bog Find E... I... I... A Banshee Cada um com suas características próprias E isso é muito legal, por exemplo, esse unspecable horror, ele tem uma mecânica nova que são esses tokens aqui de cima Que dependendo do que acontecer nas cartas lá de mistério ou das ações aqui da ficha do personagem Vão ser acrescentados esses tokens aqui no mapa e dependendo da situação esses tokens vão virar fazendo um portal para outra dimensão Já o Gárgula, ele tem uma mecânica parecida com a do Lobisomem Que é a medida que ele vai acertando golpes que ele tire 6 no dado Ele vai adicionando esses tokens de estátua no herói Então, por exemplo, primeiro o herói coloca a carta e depois ele vai acrescentando os tokens de estátua Dependendo aí da quantidade de tokens que ele tiver ou se acontecer alguma coisa escrita na carta A gente vira a carta e você vai se tornar uma pedra É uma mecânica meio parecida com a do Lobisomem Você vai acrescentando tokens, com 4 tokens você vira a carta e se torna um inimigo para os players Tem a questão aí do The Bog Fiend Que ele tem uma mecânica que é dos pântanos E dependendo de como tiver, a gente vai virar esse pântano e ele vai ficar lagado E o herói, acredito que passar por ali, ele vai afundar E vai ter algumas coisas de acordo com a ficha do personagem Ou com a carta de encontros dele Nós temos aí ainda a Banshee A Banshee, ela tem um auxiliar que só ela vai ter Que é esse Ground Keeper Que ele acredito que vai aparecer em alguns locais do mapa Para poder atazanar a vida dos players Foram acrescentados ainda alguns novos inimigos Então vai ter aí o Fallen, o Betrayer Estátuas vivas, o Crimson Hand O Barrel Shade O Grotesques E Mosquito Swarm Enxame de Mosquitos Nesse novo mapa A gente vai ter 3 localidades importantes nesse novo mapa Então a gente vai ter a pousada The Inn O Monastério E o Forgotten Islands Então em cada um desses novos espaços Vai ter um deck de encontros para eles E acrescentando No Monastério vão ter itens que podem ser comprados Como funciona da mesma maneira Como lá na cidade Você no Blacksmith Você pode comprar ali no Monastério Itens E funciona da mesma maneira O limite de cartas Que o jogador podia levar antes Com o jogo básico Que era 3 cartas Compradas lá na mão do cara da cidade Com mais uma para cada canto da cidade Então dava um limite de 7 cartas Agora o limite de cartas vai para 10 Porque você ainda continua com o limite de 3 cartas Comprados na cidade No deck da cidade Então do Monastério Ou da cidade E você ainda pode levar uma a mais Para cada uma das localidades Dos decks das localidades Então o deck do Monastério Um anda aqui Um anda aqui Então você pode ficar no máximo Com 10 cartas Sendo nessas condições Que eu falei No mapa nós temos Três localidades Que são localidades de risco Que funcionam mais ou menos Como lá no outro mapa da expansão Essas localidades Você rola um D6 Fazendo a ação do lugar E rolando três ou mais Você tira uma carta de evento Um ou dois Você vai tirar uma carta de mistério E em contrapartida Esses lugares Eles começam com dois pontos De investigação Cada um Lá no outro mapa Eles não começavam Com investigação nenhuma Então começam com dois pontos De investigação Cada um desses pontos Aqui no Forgotten Island Nós temos duas maneiras De entrar lá nesse Forgotten Island Que é pelo Doca do Norte E a Doca do Sul Então você gasta dois pontos De movimento Para fazer esse caminho Lá para o Forgotten Island Só que se você precisar Sair de lá Você vai jogar um dado Resultado um ou três Você sai pela Doca do Norte Resultado quatro ou seis Você sai pela Doca do Sul Se você precisar fugir De um encontro Que você esteja tendo Aqui no Forgotten Island E você não conseguiu Matar o bicho E vai morrer Você precisa fugir Você tem que jogar um dado Antes de decidir a rota Você joga um dado Se você tirar quatro Cinco ou seis Você consegue fugir Do encontro Se você tirar de um a três Você é obrigado A fazer o encontro Então você conseguindo Fugir do encontro Você joga mais um dado E ver por qual rota Que você vai escapar Se você for mover Da Doca Sul Para a Doca Norte Você gasta três pontos De movimento Que está ali no mapa Outra coisa interessante No jogo É que existe uma passagem Secreta Entre a parte de trás Ali do Monastério E o Demano Que seria aqui em cima Então você gasta Um ponto de investigação Para fazer esse Esse atalho aí Tanto de ida Ou para vir aqui Para o mapa Você pode Ou vir pela passagem secreta Gastando pontos de investigação Ou vir por aqui Por baixo Gastando pontos de movimento Você tem essas duas Possibilidades Deixa eu ver aqui Alguma outra coisa Que ia se acrescentar Nesse nova expansão Essa expansão Ela dá uma nova barra Porque com o jogo base A gente tem essa barra aqui Que a gente joga no jogo cooperativo Que se você joga um D6 De acordo com o resultado aqui Você toma uma dessas ações Então sempre antes de comprar uma carta de mistério A gente joga um dado D6 E faz Na expansão Você no caso vai ter uma tabela Só que ela vai ser uma tabela de 2D6 Acredito que não seja essa aqui não Então essa aqui é só Uma alternativa para você Durante a caçada Quando você estiver fazendo a caçada almoço Você faz Mas funciona mais ou menos igual a essa aqui Você tem uma tabela diferente Que você joga 2D6 E de acordo com o resultado Você vai tomar a ação que está ali Então sempre antes do mistério Você joga 2D6 Deixa eu ver se vai ter essa barrinha aqui Acredito que não Não sei se é essa aqui Não sei se é essa aqui Não sei se é o manual lá Só dá uma olhada lá Deixa eu ver aqui Alguma outra coisa Que acrescentou nessa expansão Acredito que são essas coisas Ah é Esqueci aqui de mencionar A questão da influência De duas cartas Que seria a carta de possessão E a carta do Crimson Order of Crimson Hand Então de acordo com as cartas de mistério Ou talvez alguma influência De algum desses inimigos Eu não cheguei a me aprofundar nos inimigos Então não tenho certeza Eu tenho mais certeza Que nas cartas de mistério vão acontecer Você Quando você Ou quando você for fazer algum encontro Nas localidades Você pode ser Possuído Pelos espíritos Então quando você For possuído Você vai usar essa carta Como referência É Você vai Ler o que está falando Na carta da possessão E tal E vai resolver o que está falando aqui E algumas vezes no jogo Por exemplo Quando você vai Geralmente Quando você está em um espaço comum E você decide Não fazer os seus movimentos Você joga um dado Para saber se você foi emboscado Ou não pelos inimigos Se você estiver no monastério E você decide Não realizar movimento Ficar ali no monastério E jogar o dado Para ver se você foi emboscado Você vai ser emboscado Pelo O pessoal do culto Lá do Crimson Hand Então você vai puxar essa carta Que vira ela E vai ter um encontro Com esse pessoal Da ordem E eles tem dois dados Eles Batem com cinco ou seis Só que para você derrotar eles Você tem que Bater neles quatro vezes Com cinco ou seis Também no resultado Você conseguindo ganhar deles Você vai ganhar cinco pontos De investigação Então tem essa carta Que ela Influencia bastante o jogo Dependendo Da carta de encontro Que você pegar alguma coisa Você vai ter que batalhar Com esse pessoal do Crimson Hand Também Então acredito que é isso aí Da nova expansão Acredito que não ficou nada Para trás Eu vou fazer um vídeo Falando da próxima expansão E depois que eu fazer o vídeo Falando da próxima expansão Vou fazer um vídeo Falando só sobre os inimigos Que a gente enfrenta Porque tem muita informação Cada inimigo Ele altera bastante A questão da mecânica Do cenário Então tem muita informação Para falar de cada inimigo E acaba que se eu for falar De todos os inimigos Em um vídeo Ele vai ficar muito grande O vídeo vai ficar muito enorme Eu só esqueci de falar Aqui o que você pega Em cada ação Dos lugares principais do jogo Igual aqui Na pausada A pausada Ela é boa Porque quando você decide Fazer um encontro Lá na pausada Ou seja Você puxar uma carta Da pausada Para você Você vai Você tem a opção De ganhar dois De investigação Ou rilar uma ferida Então é bom Como se você tivesse parado Lá para descansar Só que aí No meio do seu descanso Lá pode acontecer Algo bom ou ruim Igual aqui Faça um teste de cunning Tirar três ou mais Teste contra Você vai Teste E vai ganhar um de investigação Para cada sucesso rolado É bom Aqui No monastério Você pode comprar itens Aqui Açando a sua ação E se você For Ataca Que é aquela questão Se você for atacado Enquanto você estiver Adiando O seu movimento Aqui Você vai lutar Contra O pessoal Da ordem Lá do Crimson Hand Então é isso Aqui Não tem nenhuma Ação do local Você só puxar A carta mesmo E é só Então é uma expansão Que acrescenta Alguns elementos Bacanas No jogo Que vão ajudar Bastante Na dificuldade Do jogo básico O jogo básico Eu achei muito difícil Então é isso aí Galera Espero ter ajudado Bom jogo a todos Valeu Falou Então é isso aí